Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos com o meu Civic Touring aqui, o Civic Touring 2021 Cara, eu acabei de fazer um mapa nele, a gente fez um mapa lá no ACF, da Heavy Rap Esse mapa do carro, cara, ficou simplesmente sensacional, bicho, já viajei com o carro, já andei bastante com o carro Vocês já viram vários vídeos aí desse carro andando E assim, ficou um mapa muito bom, ficou forte o carro, sabe? É aquela coisa que mudou o carro da água pro vinho, o carro ganhou aí, foram... Cara, se eu não me engano... É, ele foi de 170 cavalos pra 247 Então, mano, o ganho assim foi absurdo, ganhou quase... é, ganhou uns 70 cavalos aí fácil de roda, né? Então assim, mano, é um ganho muito bom, é um ganho melhor do que das BMW, dos N20, que já ganha muita potência E eu quero ver o que melhorou na prática, o que melhorou no 0 a 100 do carro, no 201m É, a gente vai ter o número desse carro aqui do 0 a 100, que é o principal, né? E vamos medir todos os números do carro 100 a 200, 201m, 0 a 100, vamos ver quanto que esse carro melhorou perante o original Ver quanto que são os números dele e tudo mais E é legal que a gente vai poder comparar com outros carros Ó, pra vocês terem uma ideia, um Golf GTI original faz 100 a 200 na média aí de uns 14 segundos alto 14, 9, 14, 8, usando o pódium, tá? Então assim, o carro tá na misturinha de combustível comum com álcool É uma mistura legal e é uma mistura que veio bastante potência Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Cara, sempre trazendo assuntos novos, carros diferentes, montando vários project cars O project car desse Civic aqui, nossa, vai ficar animal, gurizada E o mais massa de, tipo, de tudo isso que o carro tem de potência É que foi uma receitinha, cara, muito básica, velho Olha isso aqui, ó Ó, o carro tá com o downpipe original Olha lá, dá pra vocês verem Cadê? É, não vai dar pra ver daqui não Mas assim, tá com o catalisador original ali no lugar Não tem downpipe esse carro E ele tá com o intake aqui, ó Intake full da Cayenne Bonitinho no lugar ali Esse intake deu bastante diferença no carro Porque a primeira vez que eu passei esse carro no dinamômetro Ele veio 157 cavalos de roda Então assim, só com o intake foram mais ou menos aí uns 13 cavalos de roda que esse carro ganhou Mano, como que é possível um carro ganhar tudo isso aí de potência Só colocando um filtro e tal Mano, os Civic, eu já vi outros vídeos, não foi só o meu Se só o meu tivesse dado essa diferença Eu teria achado estranho Como eu vi outros carros com essa diferença toda assim de roda Só de você pegar e colocar o intake Então eu acredito realmente o carro ganha uma potência absurda Só de colocar o intake da Cayenne aí Tem várias modificações que eu quero fazer nesse carro ainda A gente vai trocar a turbina dele Vamos fazer várias coisas mesmo O carro tá com o intercooler original ainda Então se a gente ficar dando puxada em cima de puxada O carro perde muito o desempenho E a gente vai mudar tudo isso aí mais pra frente Então se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada Ó, pra gente conseguir verificar os tempos certinhos do carro A gente vai usar esse aparelhinho aqui, ó Chamado Drag Esse aparelho, ele consegue... É um aparelho de GPS que a gente conecta ele no celular E a gente vê perfeitamente tanto a velocidade em GPS Quanto a aceleração do carro Pra gente ter noção certinho De quanto que o carro tá fazendo De 100 a 200 Do 0 a 100 e tudo mais do carro Porque assim, se a gente pegasse e medisse pelo painel Não seria fiel Porque o painel ele não mede exatamente A velocidade Ele pula uma casa pra outra Mesmo quando é analógico Não tem como a gente usar o painel como referência Então a gente usa esse aparelhinho Pra gente conseguir medir tudo bonitinho no carro E agora A primeira coisa que eu quero fazer É medir o 100 a 200 do carro Porque Como eu falei pra vocês O carro tá com o intercooler original Então o carro esquenta Então vamos medir o primeiro O 100 a 200 Porque depois a gente já pega Dá um rolê com o carro Esfria ele de novo E aí a gente mede o 0 a 100 dele O 0 a 100 desse carro O original é 8.6 segundos O tempo de 100 a 200 E o tempo de 201 metros A gente não tem certinho Não tem como eu falar pra vocês Qual que é Porque a galera não costuma medir tanto Mas assim Eu pretendo fazer na casa dos 6 segundos Talvez faça um 6.8, 6.9 Vamos ver o que ele vai fazer certinho O carro ele dá uma lixadinha Um pouco quando sai É uma coisa que eu quero resolver nesse carro É trocar os pneus dianteiro dele Colocar os pneus um pouco melhor Porque mano O carro ficou com Ficou muito forte Nossa O carro ficou forte mesmo A galera até zoa Tipo O pessoal fala Pô Honda não tem torque E tal Mas mano Os turbos novos Acabou isso daí Não tem mais essa De Honda não ter torque Esse carro que tem 37kg de torque No motor 1.5 É muita coisa Tipo 37kg de torque Pra 250 cavalos É muita coisa Geralmente os rondinha turbo Vinha tipo assim 400 cavalos Pra 40kg de torque Entendeu Tipo Esse carro teria que ter Se fosse os aspiradinhos Mesmo o turbo Os K20 da vida Teria que tipo Ter 400 cavalos 370 cavalos De roda Pra ter 37kg de torque Então os caras Mudaram muito Esses parâmetros Do motor E esse motor aqui Não tem VTEC Cara Uma coisa engraçada Os novos Vão vir com VTEC Os Turing Que lançaram agora Os Civics novos Que estão vindo Vão vir com VTEC Mas esse aqui Não tem cara Não tem o comando variável E esse carro aqui Ele já era um carro Tipo Legal Original Quando a gente Deu o KM Com ele original E tal Se quiserem ver o vídeo Clique em cima Tipo O carro não era ruim O carro já era bom E é isso que impressiona Sabe Pequenos detalhezinhos Assim Que na somatória Deram um resultado Impressionante Vamos lá Vamos tentar fazer Um 100 a 200 Não tá na condição Mais ideal possível Vou dar o pé aqui O ideal seria Da gente largar De uns 70 Assim E depois Melhorar Vamos ver se a gente Consegue fazer 100 a 200 aqui Você vê que o painel Desse carro Mente muito pouco Ele vai ter que frear Com tudo ali na frente Vai ter lombada 180 109 90 200 Freio ativo Ó 16 segundos Cara Muito bom Muito bom Eu vou Como eu falei pra vocês Tipo O forte desse carro aqui Nem é tanto O 100 a 200 dele É mais questão De largada mesmo Ainda mais por causa Da falta de intercooler Sabe Porque quanto mais Vai subindo marcha Menos pressão Esse carro vai tendo Porque senão O carro acaba esquentando Então assim O ideal mesmo É a gente pegar A melhor coisa Desse carro aqui É o 0 a 100 É a largada dele É a grande glória Do carro É isso daí Vamos ver Saindo parado Agora Eu tenho que dar Uma esfriadinha no carro Mas vamos lá Vamos acelerar Depois a gente Pra gente ver Se não fizer o melhor Tempo do mundo A gente refaz Esse Como o carro Tem intercooler pequeno É embaçado Isso aí Mano Você dá duas aceleradas O negócio esquenta Que chega a fritar Você coloca a mão Lá na frente A temperatura de intercooler Do carro Tá muito alta Vamos parar aqui A gente carrega o carro Parado bonitinho Aperta tudo o freio Aperta o acelerador E vai Vamos lá Vai dar uma pequena matada Caraca Foi muito bom Tá maluco 6.7 De 0 a 100 Você tá maluco Isso é muito bom Muito bom 201 metros E 9.5 Caraca É muito 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 bom Tá maluco Eu não achei Que fosse fazer tudo isso não Achei que fosse ser bem Fosse 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 bem menos que isso Você é louco Baixou 2 segundos Do 0 a 100 do carro Deixa eu jogar ele aqui Vou dar uma esfriadinha nele Pra gente fazer Outro Outro 0 a 100 Caraca Eu tô impressionado De verdade O carro Vamos ver A quantos por hora Ele passou no 201 Olha lá O carro passou Subida ainda Nossa Subida bruta Passou no 201 A 125 km por hora E o 0 a 100 dele Subida também 6.7 Dá pra melhorar muito Lembrando que eu tô com todo o carro montado Bonitinho Tá tudo no lugar Não tem nada Não tem nada que eu peguei e desmontei Pra ganhar tempo Nem nada assim Pra aliviar o carro Tem até coisa aqui atrás Mochila e tal Tá com o step no lugar O carro tá inteirinho montado Tamo com quase meio tanque Então eu não tô nada fazendo Pra privilegiar o carro Nem nada assim Tipo igual o meu Quando eu fiz com o upzinho Eu alivio o carro inteiro Porque o upzinho precisa ser leve Pra fazer um 0 a 100 melhor E outro Eu não queria pegar um carro original O Turin não O Turin é um carro mais De família e tal Algum dia eu ainda vou desmontar Ele arrancar os bancos Arrancar tudo Mas por enquanto Estamos testando o carro 100% originalzinho Lembrando O carro só tem mapa Intake É muito sensacional isso Isso é louco Como esse carro aqui É rápido É um negócio assim Que impressiona Eu nunca imaginei Que esse carro fosse Desempenhar tão bem assim Deixa o golzão passar aí Quero pegar mais pra frente Aproveitar que o carro Já deu uma esfriadinha Vamos largar de novo Eu queria pegar um lugar Que fosse mais Mais favorável pro carro Um pouquinho mais de descida 1.3 de subida É muita subida Pro carro Vamos lá Tem carro indo atrás Deixa eu parar aqui E é câmbio CVT Quando que com câmbio CVT A gente ia imaginar Que ele fosse Ter uma performance Tão boa assim E você viu como Que o carro lixa Cara O torque vem O carro vem lixando tudo É sensacional Tá 19 graus Que é um milagre Que na minha cidade Tá essa temperatura Geralmente tá sempre Muito mais quente Do que isso Então é uma coisa que Favorece um pouco também Ó, agora vamos lá Fazer o 0 a 100 do carro de novo Jogar o carro no S Tudo freio Tudo acelerador Carregou Você vê que ele até deu uma podada ali Cara, 0 a 100 em 6.2, velho 201 metros em 9.2 Meu Deus Esse carro é muito míssil, velho Muito míssil Você tá maluco Eu nunca imaginei Que esse carro Fosse fazer tudo isso 6.2 de 0 a 100 Você tá maluco É muito bom, cara Muito bom Tem pão de queijo, patrão? Um moranguinho Um moranguinho Quanto você acha que fez? 6.8 6.2 Caralho, velho Foi muito Muito bom, velho Tá na porra Muito bom Quanto que o GTI 6.2 fez aquela vez? Era o original aquele que eu vim Com o Cacião Ah, era o original? Coloca o cinto Mas foi nessa casa aí do 6 Caralho, velho Muito bom, né, velho Vai ser um espancajeta esse? Vai, esse aqui vai Quero ver um jetão andar igual esse aqui anda Não tem perigo Vamos lá Mais uma tentativa Quero ver se a gente consegue melhorar um pouquinho O 0 a 100 desse carro Eu tô satisfeito com o C200 Depois, talvez a gente pegue e faça Eu baixe os tempos dele Mas não preciso gravar pra vocês exatamente Vamos lá Quer ver se dá sombra ali, não? Não Porque eu vou ter que voltar aqui Eu vou rapidão, só vou e volto Tem sombra ali, ó Deixa eu, peraí Deixa eu gravar essa aí Pega a câmera aí, então, pô Ah, eu gravo deitado aqui Depois eu te mando Tá Aí vamos ver Pronto, o último 0 a 100 Vamos ver o que ele vai fazer agora É, não validou Fez 6 a 0, mas não validou E 9 a 1 É, isso aí Vai fazer uns Na melhor circunstância Baixando um pouco a libragem do pneu e tal Acho que faz um 6 a 0 Deve dar pra fazer um 6 a 0 Mas assim, 6 a 2 já tá maravilhoso, velho Já é 2.4 segundos Mais rápido Do que o Do que o carro Era original Então, tipo, já é muito bom já Ó, vamos parar aqui A gente faz mais um aqui pra testar Aqui também é descida Tá vendo que aqui é meio assim? Que eu queria pegar um lugar que fosse perfeito, sabe? Eu vou sair com ele um pouquinho menos carregado Porque você vê que no final da segunda ali Ele lixa muito Vamos ver Viu que ele tira Ele tira e volta Isso eu não queria que ele fizesse Porque nessa tirada e voltada dele Isso aí perde tempo Eu queria que ele deixasse Vamos tentar desligar 100% O controle de tração De estabilidade dele Ó, vamos fazer um macete aqui Pra desligar todos os controles Liga o carro É... Eu acho que o freio de mão tinha que estar puxado Vamos de novo aqui Mano, isso é mó chato, velho Vamos lá Vamos lá É... Desliga Desliga E liga Aí Solta o freio de mão Desliga Liga Puxa o freio de mão Tira o pé do freio Desliga Liga Pisa no freio Desliga E liga Pronto Fez Consegui Deu certo Olha lá, pronto Desligou 100% Tudo agora Vamos testar Vamos ver se a gente consegue Melhorar agora O tempo desse carro aqui É... Do 0 a 100 Vamos ver se ele Se ele melhora um pouco Eu não sei se andar com o carro Depois vai fazer ele voltar ao normal De novo ou não Tomara que não Tomara que ele continue assim Nossa, fica piscando o bagulho ali agora Vamos lá 6 segundos Já melhorou Já Caraca 6 segundos E 9 segundos 201 metros Mano Não tem muito o que fazer Você fez um macetezinho certinho O negócio melhora Que da hora Vamos ver aqui Voltando Se a gente consegue até fazer um 201 melhor Acho que aqui é menos inclinado Caramba Agora ele fica piscando freneticamente ali 6,3 201 9,3 Caraca O que você ganha nos 201 metros Você ganha no... Que você ganha no 0 a 100 Você ganha nos 201 metros Certinho, velho Certinho O segredo desse carro aqui Realmente é fazer o 0 a 100 ali Perfeito Quanto mais eu fizer agora Mais o carro vai esquentar Então eu acho que não vai adiantar muita coisa Mas vamos tentar mais uma vez aqui Eu vou encher... Eu vou... Encher menos Quer ver? Você vê que o câmbio já se embarana bem menos Já 6,2 Mas não validou O carro já esquentou Agora não vai baixar mais Não validou o... O 6,0 No 0 a 100 Aqui, ó Quer ver se 6,0 no 0 a 100 Ela não validou Ixi, ficou uma descida do caramba Eu vou dar um rolê Eu vou lá no primeiro lugar lá Que lá é um lugar melhor E que eu acho que vai... Até eu ir lá e voltar Acho que o carro já esfriou E aí dá pra gente fazer um 0 a 100 certinho com ele Mas, mano, pra vocês verem, né? Tipo, o macetezinho funciona, velho Que da hora Não achei que fosse funcionar É relativamente simples Dá pra fazer rapidão quando você liga o carro Principalmente você pegar a prática Liga o carro Com o pé no freio E o freio de mão puxado Aí desliga e liga E aí Solta o freio de mão Desliga e liga Puxa o freio de mão Desliga e liga Tira o pé do freio Desliga e liga E aí já era Aí funciona Tira o pé do freio Desliga e liga de novo Aí dá certo Puta armadilha do caramba O legal desse carro É que se a gente ligar o Econ dele O carro volta a ser original A gente volta pros padrões Original do carro Que é uma coisa legal Porque O carro Tipo, você consegue ter O melhor dos dois mundos Você consegue ter Tanto ele original Quanto ele Com o Stage 1 Você consegue andar com a gasolina comum E tal Porque esse carro aqui Tá andando com mistura, né? De etanol E aí quando eu aperto o Econ Eu posso me dar o luxo De colocar gasolina 100% Com o Econ desligado Eu não posso, né? Eu não posso pegar e colocar 100% gasolina Que pode dar problema no carro Ela tá esquentando já Já tá 20, 21 graus agora Engraçado Pra lá que parece descida E no drag Pra cá que dá Da Que dá descida Vamos lá Vamos tentar mais uma vez aqui Pegar o câmbio no S Vamos parar aqui Vamos fazer Vamos ver se a gente consegue Um tempo um pouquinho melhor 0,163 Não melhora, velho É, vai ser isso aí mesmo Vamos ver quanto que foi De descida aqui Olha lá Foi subida, cara Daqui Parece muito que é o contrário Mas é Mas não Tipo Daqui pra lá É descida Que coisa bizarra, velho Tem uns lugares que Que enganam muito Lugar aqui de novo Ô, mas fica piscando Freneticamente ali o negócio Dá uma agonia da pega Não para de piscar O controle Parece muito que alguma coisa estragou Vamos ver se o carro O que a gente consegue melhorar Eu queria fazer um 6-0 válido Eu fiz 6-0 Mas não foi válido, né? Tem que ser Tem que ser válido 6-0 válido aí já estaria de boa Pô, baixou Já baixou 2 segundos 2.4 segundos Do original Só fazendo um mapa intake, galera Não tem nem downpipe o negócio Tipo assim É coisa de O mapa desse carro aqui Vai ser uns 3.800 Mais ou menos E o intake Mais uns 3.5 Então aí uns 7 contos De investimento Você tem esse resultado aqui E você pegar Com 7 contos Você melhorar 2 segundos Num carro Mano É muita coisa Muita coisa Fazendo Fazendo os 201 metros Em 9.2 9.2 é muito baixo Um upzinho Você gasta muito mais Que isso Para fazer um 9.2 Vamos lá Última tentativa Cansei Vamos ver Eu vou fazer um 100-200 aqui também Já vamos sair embalado aqui Já vamos até dar 200 por hora O que ele vai fazer Caraca 6.0 Consegui Que massa 9.1 nos 201 metros Só não sei se ele vai dar 200 por hora Tem uma lombada ali Vai tio 200 por hora Não vai dar Ih, eu vou varar a lombada Não varou Vamos parar tudo Vamos ver quanto que ele faz De 100 a 0 Em 4 segundos É muito bom E olha que eu dei uma aliviada de pé Não valeu exatamente Esse 100 a 0 aí Caraca, velho Eu consegui o que eu queria Aqui, ó 0 a 100 Em 6 segundos Ó, na subida ainda, hein Ainda foi subida Dá para melhorar um pouquinho mais Isso daqui Temperatura não está das melhores Dá para melhorar bastante coisa E os 201 metros Aqui, ó 9.1, cara 9.1, mano Isso é muito bom, velho Muito bom Esse carro aqui Só me dá orgulho O carro só me impressiona Cada dia mais É impressionante Como um carro Cara É um carro original, velho Não tem nada demais no carro E olha como o carro Já tem uma performance Assim Maravilhosa Realmente é É coisa É coisa de outro mundo, velho Tem que tirar o chapéu Para revirar Por ter conseguido desenvolver Um mapa Tão bom para o carro Não é puxar saco Nem nada É número, cara É número Ah, o carro Eu passei o carro no Dino Veio 300 cavalos Eu estou testando O 0 a 100 do carro 100 a 200 E, mano Olha o tanto que melhorou É simplesmente impressionante É impressionante Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Hoje tem vídeo novo São 300 por dia Se vocês quiserem ver um vídeo Desse Civic aqui Acelerando tudo na estrada Clique aqui em cima Se quiserem escrever no canal Clique na bolinha E valeu, Peterhead A gente se vê no próximo vídeo